I got some stuff in the car Everyone using one stuff We all free living their life We like the tree in the sky Passa uma policia no cap Baby to me what's next Tamo na strada we ready Polity proof on the chest Manos curtiram do flow Coloram no flow, parece patex Tá velho nas tomas ou nex? Disputos são lessas que levam do deck Antigo tipo só casseta Pincéis esses putos parece tapete Baby don't play with me, you gon' play with your father Meryl Felt, you gon' play with your mama Diga me, chama de papa, adiciona pela lista pra ser namorada Caminho desde tudo, mano em 44 Switching the beat, the strike gon' blow Equin' for seven me chama de amor Porque o preto agora tá com valor Backstage to a trocada, this place Step back is down a spell with delays Make space rope a punk in this case Backseat, the cash open, the legs Break this clock easy like an X Posting the drip, the tattoo on my face Watch out, never know where I am Sembra trazer will flow que apetece Everyone using my stuff We all believe in the light Black, the sky Agha some stuff in the car Everyone using my stuff Black, the tree in the sky Agha some stuff in the car Por isso que a presa tá sentindo de car Contei na minha DM, mandando SMS Por que que não sabes vim cá? Joias e perfume Para exalar Gaste a semana que a baby no bar Ela gosta e assume Quer namorar Despeça rock e não vou namorar Vendo música tipo é droga Pra faturar Lá no meu black me chama e esculpa Tiro da cara pro nico invejoso Que nunca me chupa Meu mama é gostoso Fica na sua que eu sou tenebroso E chego no jogo não jogo amistoso Atormento esse jogo eu sou tenebroso Passa essa hora arranca o teu pescoço Comer uma carne não vou deixar o osso Ralo no duro pra sair do poço Ela alegando que to preguiçoso Talvez porque to mais habilitoso Hoje, hoje to mais lindo mas gostoso Sempre anda com o banco no bolso Por isso que ele aceita sem remorso Agha some stuff Everyone using my stuff We all believe in the life Black, the city Agha some stuff in the car Everyone using my stuff Black, the tree in the sky Passa ma, passa ma, passa ma Polícia no cap Baby, do me what's next? Estamos na estrada re-ready Polity prove on the chest Manos curtiram do flow Colora no flow, parece patex A vela não é soma isonese Os putos são leça que levam do deck Antigo tipo só casseta Pisar esses putos parece tapete